Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai Lúcio, vai, faz um pedido. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns. Parabéns, parabéns. Você não vai vir, não? Você não vai vir, não? Mas você tá comemorando antes, vó. Depois ela comemora de novo. É o vídeo. Obrigada. O pessoal só no meio, tá em cima. O que tá vendo aqui fazendo guarda esse dia, tá um leitão? Durante esse dia tem que aguardar. À noite não fica. Tem que ter subir à noite. É mais fácil... O negócio é bonito, porque você vai sentir só no pé, né? Ah, não sei que tem alguém ali na guarda de cima. Ele tá no rabo, né? Lá é a cauda da baleia. Ó, achei muito decente, meu Deus doido. O rabo tá escondido debaixo da adiota de sementa aqui. E aí, já filmando, eu falando do rabo da baleia. É, é difícil de falar. É, é difícil ele falar. Não, nem batei. É, é a folha que sai. É, olha que sai. Está aí, vai. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Como é que eu comece? Vai. Vai, se que eu comecei para você. Eu vou tentar ficar mais para o frente para balancear melhor. Olha, está vendo? Ali no rio. Não, você mostra o tempo mais para trás possível. E eu mais para frente. Não, você não sabe. Não está com o pato. Vai para a radação, vem para trás, Radar. Vai para trás, Radar. Deixa eu ver. Ai, conseguiu, viu? Conseguiu? Mas cuidado, porque eu estou pensando. Estou perdendo o equilíbrio aqui. Ah, a gente faz o que é o uhu. Nada. Ah, só ir para trás aqui. Vai para trás, vai. Para trás, para trás, para trás. Vamos levantar ele. Vamos encontrar. Eu estou querendo encontrar o nosso balanço. Olha, o equilíbrio. Não, não. Vai para trás. Viu para onde você estava. Conseguimos levantar ele. Conseguimos levantar ele. Olha. Agora vocês são castigos as duas. Vai, desce. Desce. Ai, você está... Ai, eu... Para trás, para trás, para trás. Esse aqui ainda é o lado mais pesado, tá? Não é não. É. Para trás, para trás. Não, o lado mais pesado, eu digo, quando a gente sai, o lado de cá fica baixado e daí nunca faz. O que é isso? Se você está morrendo, você está morrendo. Mais uma vez. Qual está a casa da mãe? É a casa da mãe. Eu não sei para onde tem que levar, sabe do que? Olha o castigo. Eu vou sair devagarinho, tá? Ah. Obrigado. Ai. Eu não sei para onde tem que levar, sabe do 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 que levar, sabe do